Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana. Porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase dois mil anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Então nós vamos hoje falar, melhor dizendo, a gente vai dividir o livro de Isaías. A semana passada foi aquela aula introdutória, onde eu falei de alguns pontos, peguei até alguns capítulos que a gente abordou, mas foi mais específico mostrando que Isaías falava do Messias, que é o tema central, é o principal registro do livro do profeta Isaías, é sobre mesmo o Messias, as características de Jesus, como a gente falou, que o livro traz pontos importantíssimos da vida de Jesus, que se nós não tivéssemos lá os evangelhos, a gente teria aqui informações suficientes para a gente saber o nascimento de Jesus, como ele nasceu, as características dele, sua natureza, sua missão, enfim, detalhes inclusive da sua morte, crucificação. Então a gente teria já aqui informações suficientes a respeito de Jesus. Claro que os evangelhos trazem os detalhes, então enriquece muito mais ainda. Tatiana também ali, está com a gente, coisa boa. Vamos ver aí se o pessoal vai chegando. Ainda é 15 minutos de tolerância. Eu lembro que o portão da escola, a diretoria, fechava depois de 15 minutos do horário. Bateu o sinal, ainda tinha 15 minutos, e aqueles alunos lá que falavam, não, tem que ir para a aula de obrigação. Aí entrava assim, quando o portão estava fechando, não, deixa eu entrar, porque... Mas vamos lá, vão chegando aí, vão entrando. Então nós vamos dividir o livro, tá? O livro de Isaías em três partes. A gente vai fazer uma divisão de três partes. Eu vou dividir então, são 66 capítulos, né? Nós vamos dividir do capítulo 1 ao 39. A gente vai ver que Isaías trata a respeito de um tema, do capítulo 1 ao 39. E o tema é rebelião, tá? Então, rebelião, vocês podem colocar, rebelião, capítulo 1 ao 39. Então essa é a primeira divisão. A segunda divisão que nós vamos fazer vai do capítulo 40 até o 55. Então do 40 ao 55, a gente vai dividir aí como uma segunda parte. E o tema, né, o que vai ser tratado nessa divisão é sobre redenção, tá? Redenção. É a segunda divisão. E a terceira divisão vai do capítulo 56 até o 66. Que aí vai ser abordado o tema de restauração. Fica fácil, né? Tudo com R, né? Então eu vou repetir, tá? Mansamara está chegando ali também. Já dá para pegar aqui desde o comecinho. Vai, Samara. Desde o comecinho já dá para pegar, tá? Então vamos lá. Três divisões do livro. Capítulo 1 ao 39. O tema vai ser rebelião. Segunda divisão. Capítulo de número 40 ao 55. O tema vai ser redenção. E a terceira divisão, do 56 ao 66, restauração. Então a gente vai estudar o livro de Isaías com essa proposta, dividindo em três partes. E a gente vai abordar esses temas, tá? Então hoje a gente vai falar sobre os capítulos 1 ao 39. Fiz algumas anotações aqui. À medida que eu for falando, vocês entendendo que é bom também vocês fazerem alguma anotação, vocês vão fazendo aí, tá bom? E se eu for muito rápido, vocês falam, não, André, calma aí. Volta naquela parte, fala isso e aquilo. E a gente vai devagarzinho aqui. Eu pretendo falar dessa primeira divisão na aula de hoje. Mas se não for possível, não tem problema. A gente continua na próxima aula, né? Não adianta também a gente ir correndo, querendo passar o conteúdo e anotar um monte de coisa, mas não ter a clareza, né? Da ideia. Enfim, a proposta do estudo é essa. Que a gente vai compreendendo, né? Não é só absorvendo, anotando e tendo informações e tal. Não, é a gente, de fato, compreender cada livro, o que ele traz nos seus ensinamentos, enfim. Então, vamos lá. Capítulo 1 ao 39, a gente vai falar sobre rebelião, tá? Isaías, ele começa o livro falando coisas sérias a dizer sobre o pecado humano. Então, a gente vê isso no capítulo 1, versículo de número 2. Bora acompanhar na Bíblia aqui. A gente vai acompanhando nos textos bíblicos aqui, tá? Então, capítulo 1, versículo de número 2. Olha como ele fala aqui. Começa, né? Ouve, ó céus, e presta ouvidos tua terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Então, ele já começa aqui falando sobre a rebelião do povo de Deus, né? Versículo 3. Ele fala da ignorância daquele povo. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. A denúncia do profeta aqui é pelo fato de que o povo de Deus, Israel, não tinha o conhecimento adequado a respeito de Deus. Nós estamos falando, irmãos, de gerações diferentes, uma época, um período diferente, né? Não quer dizer, por exemplo, que o povo que saiu lá do Egito recebeu a lei de Moisés, foram instruídos por Moisés, que aquela geração compreendeu o caráter de Deus, a vontade de Deus e tudo mais. Não quer dizer que o resto da história, todas as gerações tiveram também o mesmo conhecimento, a mesma compreensão, a mesma obediência. Não. É por isso que, inclusive, sempre é necessário os ensinamentos da palavra de Deus serem levados adiante. Não quer dizer, por exemplo, que uma geração de 30, 40 anos atrás compreendeu a palavra de Deus. Não quer dizer que a geração seguinte vai ter a mesma, se não forem ensinados. Então, a gente percebe isso aqui, olha aqui, nesse período de Isaías, no ano 700, mais ou menos, nessa época, o povo de Deus tinha uma ignorância enorme a respeito de Deus. Então, tinha contato com muitos ídolos, estava se afastando da lei de Deus, do conhecimento de Deus. Aí que surgem os profetas. Coisa boa, mano, casamento divide tudo, até fone, ó. Vamos lá. Maravilha, paz do Deus. Então, na continuação aqui, ele denuncia no verso 3, a ignorância desse povo, tá? Então, primeiro no verso 2, a rebelião desse povo. O verso 3, a ignorância desse povo. Olha o verso 4. Esse povo estava carregado de pecado. Verso 4, ó. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Então, verso 4, a denúncia. A gente está falando de rebelião aqui, ó. Então, olha só as características dessa rebelião do povo de Deus, né? E era o povo de Deus, ou pelo menos o povo que chamava-se pelo povo de Deus, né? Tinha o título que era o povo de Deus. Mas olha só como o profeta vai denunciando aqui que eles estavam totalmente em desobediência e rebelião. Então, eles estavam carregados de pecados. Idolatria, e a gente vai ver os pecados aqui, ó. Esse é o verso 1. Desculpa, capítulo 1, verso 4, né? Olha o versículo 5 e o versículo de número 6. Mais outro detalhe aqui. Doenças morais, éticas e espirituais. Só que o Isaías, ele vai falar aqui em uma linguagem não literal. A gente chama de linguagem poética, né? Então, há muito texto em Isaías que a linguagem é poética. Vocês já aprenderam, né? O que é linguagem poética. Lá em, acho que, estudo de outra matéria, não recordo. Mas a linguagem poética, aliás, foi em outro curso, na verdade, né? O Médio em Teologia, a gente, acho que, estudou os livros poéticos. Com certeza, nós estudamos os livros poéticos, né? Quem estudou, quem fez. Todos vocês fizeram, eu acho. Ou quase todos. Mas a linguagem poética é aquela que não é literal, né? Por exemplo, Isaías vai falar que as árvores batem palma. Isso é uma linguagem poética. Não é literal, né? Ninguém vê aí árvore batendo palma. A não ser se tomou alguma coisa, sei lá, fumou alguma coisa muito forte, e aí vê a árvore batendo palma. Mas isso não acontece no mundo real, né? Mas isso é linguagem poética. Então, olha só o verso 5 e o verso 6, como ele vai usar a linguagem poética para falar a respeito da condição moral, ética e espiritual. Ou seja, do declínio que eles estavam espiritualmente. Ele compara como uma doença. Verso 5 e 6. Eita, tradução ruim. Então, olha a comparação que o Isaías faz com a nação de Israel usando um corpo. da cabeça até os pés, todo enfermo, não tratado, não cuidado, apodrecido, né? O coração, inclusive, não só o corpo em si, mas ele vai falar do coração, né? Ou seja, aqui a corrupção, a rebelião é completa, é moral, é ética e é espiritual. Eles estão totalmente corrompidos, essa nação como um todo aí. Então, aqui vem as denúncias, só para a gente saber como que começa o livro de Isaías e como Isaías vai denunciando como o profeta fazia na antiguidade, né? Então, Isaías diz que eles não poderiam continuar a adorar a Deus com essas vidas totalmente corrompidas. Verso 11 ao 14. Bora lá, verso 11 ao 14. Por que, irmãos, há um engano, não só nos nossos dias, né? Porque hoje também, isso é o ser humano, não tem novidade. A gente pega Israel, ser humano. Judeus são seres humanos. Nós, da mesma forma. Não tem muita diferença. Muda-se a cultura e tudo mais. Mas nós somos essas pessoas que muitas vezes pensam que por, de repente, participar de uma igreja, de uma religião, ou até mesmo por já passarmos um período na nossa vida em fidelidade a Deus, que nós podemos, de repente, mais para frente, ou ter um período que a gente vive uma vida de qualquer forma e Deus não vai estar nem aí, está tudo certo e vamos tocar no barco. Não é assim. A gente continua indo para a igreja, a gente continua pregando, a gente continua tendo as nossas atividades religiosas, a gente continua dobrando o joelho para orar. Mas não é bem assim, a vida tem que ser uma vida pautada na santidade ou na santificação, melhor dizendo, né? Refletindo a santidade de Deus. Então, é por isso que a gente precisa ter uma vida constante de vigilância. Como que eu estou vivendo aqui, eticamente falando, moralmente falando, espiritualmente falando, como tem sido minha vida? Não importa se eu vivi 30 anos, irmãos, consagrado a Deus, dedicado a Deus, tentando ter uma vida que honrasse, que testemunhasse de Deus, mas se eu afrouxo as coisas depois. Então, assim, não acabou, né? É até o final da vida, é uma vigilância contínua. E aqui a gente percebe que Isaías está falando, vocês não podem continuar falando, não, a gente está adorando a Deus, a gente é o povo de Deus, a gente tem promessa, a gente está aqui em Jerusalém, a gente tem o templo, nós somos descendência de Abraão e aquela coisa toda. E a gente vai adorando a Deus aqui. Não, qualquer adoração não serve. E aí ele vai falando aqui, do verso 11 ao 15. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais, gordo, bem nutrido, e não folgo, não me alegro, com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para compadeceres perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesse espisar os meus atros? Não tragais mais ofertas em vão. O incenso é para mim a abominação e também as festas da lua nova e os sábados e as convocações das congregações, não posso suportar iniquidade, nem mesmo no ajuntamento solene. Perceba aqui, irmãos, festas sagradas, rituais, cerimoniais, que Deus, de fato, tinha ordenado, se reunindo no templo, ou seja, uma vida religiosa, como manda o figurino, com todas as práticas. Se a gente for contextualizar, a gente vai na escola dominical, a gente participa do culto de ceia, a gente vai no culto de doutrina, nós participamos do culto de oração, a gente contribui lá com dízimos, ofertas e tudo mais, mas essas coisas dissociadas, ou seja, separadas de uma vida íntegra, fora dessas liturgias, isso não vale nada, irmãos. Deus está falando, eu não me agrado disso, eu não quero nada que vocês tragam para mim, fazendo tudo religiosamente certinho, cumprindo todo o protocolo, mas a vida de vocês é pecado, a vida moral de vocês, a vida ética de vocês, a vida espiritual de vocês, não tem pureza no coração, depois a gente vai ver isso, tem maus pensamentos. Então, percebam, queridos, que o que o Isaías está denunciando aqui, serve para nós da mesma forma, a gente precisa ter muito cuidado, opa, não, que isso, eu faço até, além de tudo isso, eu ainda faço curso de teologia, não garante nada, irmãos, a gente precisa ter uma vida, diante de Deus, integrar, é a nossa luta diária, eu sei que é o maior desafio que a gente tem, e a gente não está falando de perfeição, a gente está falando de sinceridade, sinceridade, é diferente, honestidade, é outra coisa, vontade de fato, de fazer a vontade de Deus, ainda que muitas vezes não faça, e fica em dívida com um monte de coisa, isso aí é parte do processo, agora a questão é você ter uma vida de mau testemunho, uma vida torta, uma vida hipócrita, uma vida só de aparência, que até para os outros está tudo certinho, porque a gente faz tudo isso, não é, irmãos? Então, quem é que vai julgar um cara que não falta nos cursos na igreja, que contribui financeiramente, que está na oração, toma ceia, e EBD, e essa coisa toda, não é, não é, isso aqui, nossa, que exemplo que o irmão é, que bênção que o irmão é, e Deus está olhando, não, ele está fazendo tudo isso aí, mas não recebo nada, e às vezes, olha, aqui no caso era a nação toda, como pode haver uma igreja toda, que tenha, de repente, diante de Deus aí, essa condição, vamos lá, verso 14, que não acabou não, aqui, as vossas festas da lua nova, e as vossas solenidades, as aborrecem a minha alma, olha só, Deus ficou aborrecido com aquele negócio, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer, meu Deus, é Deus que está falando isso aqui, irmãos, Deus está cansado desses cultos, cansado de sofrer esse negócio, Deus sofria com tudo isso, né, verso 15, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, vocês estão percebendo aqui, o que o Isaías está denunciando, que esse povo, religiosamente, são perfeitos, fazem tudo, como manda a lei, né, tudo como manda a lei, oram, clamam a Deus, fazem tudo, irmãos, só que Deus disse, eu me escondo o rosto de vocês, quando vocês oram, eu não ouço, quando vocês vêm me adorar, isso, para mim, eu sofro com isso, me tristece, e não recebe coisa nenhuma, irmãos, olha só, a possibilidade, né, isso pode ser aplicado para nós, sem sombra de dúvida, que nós achamos que estamos, muitas vezes, fazendo aquilo que honra e agrada a Deus, porque a gente cumpre todos esses rituazinhos, aí, que nos é ensinado, né, eu não estou dizendo que eles são errados, eu estou dizendo que eles não são termômetro, para que a gente possa falar, não, isso aqui, honra a Deus, Deus, ele recebe a minha vida, né, como de fato um adorador, não, não, essas coisas não são o termômetro para isso, tá, então, é isso que, esse povo se enganava, e a gente se engana muitas vezes fácil, né, então, bora lá continuar aqui, porque o negócio está, vou até tomar água aqui, para molhar as palavras, coisa dura, mas ele está falando de rebelião, né, vamos nós, ó, verso 16 ao 20, vamos para o verso 16 ao 20, Deus deseja perdoar eles, né, mediante o arrependimento, então, é interessante a gente sempre entender isso, a maioria dos profetas, a grande maioria dos profetas, fala do que está errado, fala dos pecados, denuncia os pecados, exorta aquele povo, né, passa lá um sabão, naquele povo, e diz, e Deus não se agrada disso, Deus vai trazer o juízo para vocês, quase, ou todos os profetas, eles vão depois propor, que Deus está falando, olha, mas se vocês se arrependerem, se vocês deixarem o pecado, então, eu perdoo, eu restauro, é bem interessante isso, então, falando de rebelião, Deus está denunciando aqui, o Isaías está denunciando o pecado, né, falando, inclusive, dos sentimentos de Deus, só que Deus convoca, através do profeta, esse povo, para o arrependimento, verso 16 ao 20, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, que é justo, né, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas, irmãos, vinde então, e argue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados, sejam como uma escarlata, eles se tornarão brancos, como a neve, ainda que sejam vermelhos, como o carmesim, se tornarão como a branca lã, se quiseres e ouvires, comereis o bem desta terra, mas se recusares, e foreis rebeldes, sereis devorados a espada, porque a boca do Senhor o disse, olha que coisa interessante, irmãos, então do verso 16 ao 20, o profeta convoca o povo para o arrependimento, chama eles para estarem fazendo agora o bem, fazendo agora o que Deus ordenou para eles fazerem, então olha a denúncia, os caras na liturgia faziam tudo certinho, as cerimônias, tudo religiosamente correto, só que qual foi a denúncia aqui, eles desprezavam os órfãos, as viúvas e os necessitados, a gente vai ver depois lá na frente talvez, acho que a gente vai passar por esse capítulo aí, passar a gente vai, não sei se vai comentar ele, mas o profeta Isaías diz assim, sabe qual é o jejum que Deus se agrada, não é esse negócio de acordar de manhã, com a cara sem lavar, cabelo despenteado, aquele cara triste, estou sem comer, vou ficar aqui o dia todo e tal, estou em jejum, Deus diz assim, não, isso aí para mim não é jejum, jejum é que vocês tratem as pessoas com justiça, ajudem os órfãos, os oprimidos, que socialmente vocês possam cumprir o papel de vocês, aqui ele já começa a falar isso, que nós lemos aqui, para que eles pudessem estar então fazendo justiça ao órfão, o verso número 17, que eles pudessem então amparar as vivas, olha que coisa interessante, que a religiosidade irmãos, ela não pode estar separada de uma prática, coisa simples, que é ajudar pessoas, da generosidade, então não adianta, a Bíblia, vários outros livros, lá em Tiago, Novo Testamento, que vai falar mais abertamente sobre isso, e a gente já falou em outras ocasiões, que assim, a fé, ela precisa ser uma fé prática, que é ficar no templo lá, levantando as mãos, orando, vigília, monte, vale, sobe o monte, desce o vale, né, e vai para o jejum, me canta e canta, e aquela coisa toda, se isso não tiver uma continuidade nas nossas vidas, fora desses ambientes, isso é incompleto, percebe, amados, isso, para Deus, não é o, é o todo, isso não é o que Deus propôs como um todo, uma vida toda de adoração, não é só no momento, em um lugar, em alguns ambientes religiosos, é o nosso papel diante do próximo, aliás, o Evangelho resume nisso, né, é o amor ao próximo, o amor a Deus, é o que Jesus falou em tantas parábolas, em tantas passagens, se é amar o próximo, ponto final, qual é o maior mandamento? Amar Deus e o próximo, ah, o que eu devo fazer então? Ah, contou a parábola do bom samaritano, ajuda o camarada que está necessitado, ah, mas quem é o meu próximo? Esse aí que está perto de você, o próximo é quem está perto, né, quem devo ajudar? Quem precisa? Ah, mas, eu sou sacerdote, passou de largo, eu sou levita, passou de largo, Jesus reprovou então, aqueles principais líderes, da religião judaica, porque eles não fizeram a coisa prática, entende, irmão? E pegou um samaritano que na ótica do judeu, era um cara impuro, aquele que Deus não tinha para o filho, mas ele fez o certo, ele fez o que, o que deveriam, vocês deveriam fazer, vocês que seguem todas essas coisas aí, vocês não fazem, estão lá toda no tempo, sacrifício, animal, e a oferta disso aqui, a oferta daquilo lá, mas vocês não estão praticando o amor, então, é uma religião vazia, sem sentido, Paulo vai dizer, é como o sino, que bate, que faz barulho, mas, ah, mas eu posso até ter todo o conhecimento dos mistérios, posso falar a língua dos anjos e dos homens, posso até dar o meu corpo como um martírio, imagina um negócio desse, irmãos, um missionário vai para algum país e dá a sua vida, literalmente, e Deus fala assim, mas se não for baseado no amor, não vale de nada, não é legítimo, Deus não reconhece, percebe que práticas, sem uma motivação correta, elas são invalidadas por Deus, não são legítimas, é por isso que a gente vê Jesus lá em Mateus capítulo de número 25, verso 23 e 24, por exemplo, quando fores ofereceres uma oferta a Deus, e aí te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí, vai lá primeiro reconciliar com teu irmão, depois volta e oferece a oferta, porque senão vai ser em vão, orações vão ser em vão, tem gente que acha que Deus assim, porque a gente fez a oração, Ele ouve, não ouve, Ele diz, Ele faz ouvidos moucos, Ele vira a cara, irmãos, é o que Ele disse aqui, eu viro a rosto para vocês, não quero nem ver, não é o que está escrito, não é o que a gente lê, eu não quero nem ver, a gente vê em outros profetas, Deus falando assim, vocês cantam para mim, isso aqui é um barulho, é um estrondo horrível, vocês estão tudo cantando aí, pelo Senhor, mas chamo sim, seu exército poderoso, aí Deus disse, isso é um barulho horrível, isso para mim não é música, isso é ruído, isso para mim não é louvor, isso para mim é hipocrisia, não recebo, então só para a gente entender o ambiente aqui de Isaías, a condição do povo de Israel, e como nós podemos também infelizmente cair na mesma condição, se a gente não entender o Evangelho como ele é, bora para o versículo, aliás, antes que eu vá para o 17, a gente parou, a gente falou aliás, do capítulo 1, verso 16 ao 20, mas eu quero aqui falar um outro tópico, mesmo depois, Isaías denunciou, vocês estão em pecado por isso, por isso, por isso, Deus não aceita vocês por isso, por isso, por isso, mas Deus convoca, Deus chama vocês ao arrependimento, porque Deus vai abençoar, Deus quer fazer com que vocês sejam prósperos, abençoados e tudo mais, porque a bênção de Deus, não é só a prosperidade financeira da nação, como eles tinham, mas sim essa aprovação de Deus, então a bênção de Deus é quando Deus aprova um coração, lembra de Davi, no capítulo 51 de Salmos, quando Davi peca lá, e ele escreve, peca lá, adulterando lá, matando o cidadão, o Urias, e aí ele escreve lá no Salmos 51, acho que era verso 16, 17, se vocês quiserem depois conferir aí, deixa eu ver se eu acho aqui enquanto falo, então ele, é o Salmos 51, 16, 17, ele falou o seguinte, senhores, tu não te agradas em sacrifício, olha aqui, porque tu não te agradas em sacrifício, senão eu os daria, tu não te deleitas em holocausto, o sacrifício para Deus, verso 17, são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás a Deus, então Salmos 51, verso 16, 17, Davi já tinha um entendimento, posso oferecer bois, posso oferecer aqui, cordeiros, posso oferecer aqui, um monte de coisa, Deus não se agrada dessas coisas, né, o que Deus se agrada de um coração contrito, quebrantado, um espírito quebrantado, aí sim, essas coisas, Deus não despreza, certo, o que Deus queria não era aqueles animais, não era aqueles rituais, o que Deus queria, era um coração derramado diante dele, né, o que Deus queria, era, não era aqueles atos, de humildade, tanto é que, acho que é Joel que fala, rasgai os vossos corações, e não as vossas vestes, eles tinham lá um, um comportamento, né, os judeus, naquela época, que quando eles queriam mostrar que estavam arrependidos, eles rasgavam as roupas mesmo, né, rasgava mesmo, você gritava, rasgava, se jogava no chão, tanto é que tem as expressões, né, se vestiram de pano de saco, e ainda rolaram na cinza, então era essa expressão, era um teatro, né, era um teatro, esse negócio que fazia, né, aquela coisa toda, é igual a gente vê, né, vê uns irmãos chorando na igreja, vê uns irmãos, né, às vezes assim, dobrando até o joelho, se jogando no chão, tem uns que joga no chão mesmo, né, ah, eu me arrependo, aquela coisa toda, levanta a mãozinha, né, e fica tremendo lá o culto todo, fala, nossa, que mão quebrantado, né, que, olha só e tal, um deve estar no arrependimento lascado, né, e Deus muitas vezes olhando, fala, não, não, eu conheço o coração, conheço, eu sei das motivações, sei que isso é só teatro, então, muitas vezes, a gente consegue representar, e as pessoas até acham, pelas atitudes, nem todo mundo que ajoelha, você acha que ora a Deus de verdade, irmão, nem todo mundo que chora, você acha que é como fruto, de um reconhecimento, que ofendeu a santidade de Deus, é nada, tem gente que ora até de remorso, né, porque perdeu uma vantagem, e está ali de repente tentando recuperá-la, como fez o Exaú, lembra do Exaú, que o Hebreus lá vai falar, né, que Exaú, ele buscou, olha só, até com lágrimas, só que não encontrou, porque não foi achado no coração dele, lugar de arrependimento, então, ele viu prejuízo, falou, não foi vantagem esse negócio que eu fiz com Jacó, que ele me enganou, me enrolou, né, então ele chorou diante de Deus, mas não pelo arrependimento que tinha deixado a primogenitura, né, que entre aspas, tinha um sentido espiritual, mas ele viu que não foi vantagem, por um pratinho de comida, a comida acabou, e agora ele ficou na mão, então, foi mais um remorso do que arrependimento, né, nossa, eu fiz isso aqui, mas o prejuízo que eu tive, ah, então, a questão que você está chorando, não é porque você ofendeu o teu pai, o teu Deus, é porque você teve um prejuízo, e as consequências foram essas, essas, que te prejudicou, então, o teu prejuízo, você está preocupado, não é a santidade de Deus, percebe, irmãos, que a gente pode confundir muita coisa, a religião, ela tem um poder enorme de enganar a gente, né, e a gente tem um poder enorme de representar e enganar as outras pessoas, é por isso que a Bíblia diz, olha, tudo está diante de Deus, né, nós enganamos as outras pessoas, tem um pensamento que é muito interessante, eu acho que eu já falei para vocês, nem sei se eu vou lembrar, me veio na mente agora, que a gente pode enganar, é, muita gente, por um tempo, algumas pessoas, por muito tempo, mas não podemos enganar, todo mundo, o tempo todo, entendeu, né, então a gente até engana, muitas pessoas, por um pouco de tempo, algumas pessoas, por muito tempo, mas não podemos enganar, todo mundo, o tempo todo, não tem como, e Deus, muito menos, se não engana, é nunca, então a gente precisa tomar muito cuidado, para que a gente não caia nesse erro, irmãos, vou falar por mim, eu acho que vocês se identificam, porque a gente, pertence à mesma natureza, que é de pecador, mas eu não confio em mim, cada dia a mais, eu não confio em mim, eu vejo o quanto eu sou infiel, o quanto eu sou incapaz, o quanto eu me traio, o quanto eu me decepciono, o quanto eu sou insuficiente, para eu me manter fiel diante de Deus, a graça de Deus, desesperadamente, precisa atuar na minha vida, todos os dias, em todos os momentos, mas eu não dou conta de mim, essa, eu estou falando do fundo do meu coração, não é, cada dia a mais, eu fico impressionado, quanto eu sou pecador, não é uma falsa humildade, não estou falando diante de vocês aqui, para falar, nossa, olha só, o nosso professor é humilde, não é por isso, é um sentimento que eu tenho de fato, é uma convicção que eu tenho diante de Deus, cada dia a mais, que eu erro em uma coisa, eu falei, meu Deus do céu, que desespero, como que eu não consigo lidar com isso, como que eu não consigo vencer isso, porque ainda tem esses pensamentos na minha mente, porque ainda vem esses desejos no meu coração, porque eu erro de uma forma tão infantil, muitas vezes, então a gente precisa ter muito cuidado, senão a gente cai nessa situação aqui, facilmente, então, esses caras aqui, eles não quiseram, mas eles continuaram pecando de uma forma egoísta, contra as pessoas, versos 21 e 23, verso 21, eita, para onde que eu fui aqui, meu Deus, que eu saí do livro, ô meu pai amado, estava não sei aonde, viajei aqui na maionese, porque eu dei uma folheada, fui para outro livro, capítulo 1 ainda, verso 21, e o verso de número, até o 23, como se fez prostituta a cidade, fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora, homicidas, a tua prata se tornou em escórias, o teu vinho se misturou com água, os teus príncipes são rebeldes e companheiros e ladrões, olha só os líderes, cada um deles ama os subornos e corre após salários, se corromperam, não faz injustiça ao órfão, e não chega perante eles a causa das viúvas, então olha que coisa interessante aqui, Deus mostrando, que eles preferiram não se arrepender, e se corrompia cada vez mais toda a nação, em vários setores da nação, irmãos, eram juízes, era gente comum, era gente importante, eram os líderes, os príncipes, enfim, estava o negócio assim, generalizado, não era só o sacerdote, não era só o rei, era a nação toda na sua estrutura, que estavam caindo aí, nessa rebelião, olha o capítulo 2, vamos para o capítulo 2 já, do verso 17 ao verso 20, a gente vê aqui, eles então pecavam contra as pessoas, fazendo isso, olha que coisa interessante, e pecavam também contra Deus, verso 17 ao 20 vai dizer assim, a altivez do homem será humilhada, a altivez dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia, e todos os ídolos totalmente desaparecerão, então os homens se meterão nas concavidades, verso 19, das rochas e nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor, e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra, verso de número 20, naquele dia os homens lançarão as toupeiras, e aos morcegos, os seus ídolos de prata, e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem, então no capítulo 1, do verso 21 e 23, Isaías está falando, vocês estão pecando contra o povo, um contra o outro, contra os seus irmãos e tal, não fazendo o que é justo, o capítulo 2 aqui, do verso 17 ao 20, eles estão pecando também contra Deus, com a idolatria, então o povo de Deus, estava adorando um ídolo irmãos, de falar André, mas isso é absurdo né, então, mas é o que estava acontecendo aqui, falar André, mas ainda bem que isso não acontece hoje, eu nunca vi nenhum crente se dobrando diante do padinho para de ciso, então isso não deve acontecer hoje né, irmãos, a idolatria, do cristão muitas vezes, não tem nada a ver com a imagem em si, mas muitas vezes, ele se prostra diante, por exemplo, de um estilo de vida consumista, de um sucesso aparente, dos prazeres, sexo por exemplo, ou outros mais né, então assim, a idolatria, o que é a idolatria? não é só se dobrar diante de uma imagem de escultura, não é isso apenas, é também, mas a idolatria é tudo aquilo que a gente coloca, no lugar de Deus, que a gente coloca como prioridade na nossa vida, não sendo Deus, tem gente que idolatra o filho, tem gente que idolatra o seu trabalho, tem gente que idolatra as suas posses, sua casa, seu carro, tem gente que idolatra o cônjuge, quer dizer, e tudo isso vem primeiro, porque se Deus requerer alguma dessas coisas, ele fala, opa, se essas coisas estiverem prejudicando, a relação com essas coisas eu digo, estiver prejudicando a sua vida diante de Deus, as pessoas às vezes não estão dispostas, a renunciar, o que é isso? É um tipo de idolatria, não é? Então, idolatria, para nós, os cristãos, não diz respeito a se dobrar diante das imagens, aqui sim, era literalmente, mas para nós, não é bem isso, mas não deixa de ser idolatria, então, bora lá, o propósito de Deus, é que seu povo fosse como uma árvore frutífera, vamos para o capítulo 5, tá? Ele mesmo deu todos os recursos, então, no capítulo 5 aqui, bem interessante isso, capítulo 5, versículo 1, verso 7, então, Deus, o propósito de Deus, né, era que o seu povo fosse essa árvore frutífera, né, uma linguagem aqui simbólica também, mas Deus deu todos esses recursos, agora cantarei ao meu amado, o cântico do meu querido, a respeito da sua vinha, é uma parábola aqui, né, o meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, uma montanhazinha bem fértil, e cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uva brava, uvas bravas, irmãos, que não serve para comer, o negócio não presta, é só uma aparênciazinha, agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha, que mais se poderia fazer a minha vinha, que eu já não tinha feito, e como, esperando eu que desse uvas boas, veio produzir uvas bravas, agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer a minha vinha, tirarei a sua sebe, o apoio, para que sirva de pasto, derribarei a sua parede, para que seja pisada, e a tornarei em deserto, não será podada, nem cavada, mas crescerão nela, sarsas e espinheiros, e as nuvens darei ordem, que não derrame chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos, é a casa de Israel, olha como ele conta uma parábola, e aplica, traduz aí, é a casa de Israel, e os homens judá, são plantas das suas delícias, e esperou que exercessem juízo, e eis que opressão, e eis que opressão, justiça, e eis que clamor, olha que coisa interessante, irmãos, então Deus está falando, eu fiz de tudo, dei todos os recursos para vocês, serem homens justos, gente santa, gente que expressasse o meu caráter, enviei os profetas, dei minha palavra, enviei os anjos, libertei vocês da opressão do Egito, enfim, Deus deu todos os recursos para eles, só que eles não produziram, não corresponderam, traduzindo em miúdos aqui, o que o Isaías está falando aqui, o que Deus está comunicando com a nação de Israel, fiz de tudo, e mesmo assim vocês escolheram dar maus frutos, ou fruto que não fosse correspondente a vinha lá, uvas bravas, agora do verso 8 aqui, irmãos, o verso 8, capítulo 5, o verso 8, o verso 11, o verso 18, o verso 19, o verso 20, o verso 21, e o verso 26, Isaías vai trazer seis expressões de juízo, todos eles vão começar com ai, percebam aí, verso 8, ai, dos que a juntam casa a casa, verso 11, ai dos que levantam pela manhã, e seguem bebedice, verso de número 18, ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, verso de número 20, ai dos que mal chamam o bem e o bem mal, verso 21, quinto ai, ai dos que são sábios a seus próprios olhos, verso número 23, ai dos que justificam o ímpio, o ímpio por presentes e o justo negam justiça, cinco A's, ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês, o profeta está falando, porque eles têm essas práticas totalmente pecaminosas, agora é interessante que o profeta, o Isaías, falando, ai de vocês, bebe, umQue o bem típico de Data Constraux,